Deixa eu botar aqui. Vamos continuar, né? Já que o jogo quis cair. Ah, o B. Quero ver. Nós temos que ir pra lá. Não consigo pegar arma ou nada aqui dentro. Onde está? Vamo embora. Agora a porta está aberta, né? Agora a porta está aberta. Opa! 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 Tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eles quebravam ou não, né? Eu ainda estou em Southwark. Eu tenho que chegar ao West End. Não morre, Hermes! Ahn... A peste é para morder o inimigo a todo lado. Morder o inimigo fornece sangue para sua habilidade fornece... Não tá. Vem aqui. Vem aqui de novo. Me dê um sanguinho. Há uma força... Uma força que eu nunca conheci. É incrível. Temos que descer. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para cá. Antes de descer, né? Você tem que apertar 2 para usar sua habilidade vampírica. Calma aí. Ué. Eu não entendi. Sei lá. Eu tinha que estar lá embaixo. Talvez. Nossa. Eu estou morrendo. Deixa eu sugar seu pescoço. Calma aí. Deixa eu sugar seu pescoço de novo. Vem aqui o pescoço de novo. Deixa eu sugar seu pescoço de novo. Me dá seu pescoço. Vem aqui. Pescocito. Vem aqui. Ah, minha habilidade... Eu não entendi ainda como funciona minha habilidade não. Calma aí. Onde eu vejo minha habilidade? Eu não entendi ainda. Eu não entendi. Como eu uso essa habilidade, velho? Eu não entendi. Eu taco em alguém. Aí, ó. Ela ataca. Eu tenho que mirar. Calma aí. Quero pegar essa coisa aqui, dinheiro. Eu quero... Já vou pra aí. Eu quero... Opa. Meter mão aqui nessa coisa dos caras. Olha... Eu passo pelas coisas agora, hein? Antes de ir pra lá, eu vou subir aqui. Eu tenho que ir pra lá, mas eu vou dar uma olhada aqui. Ou você tem que ter vindo pra cá? Calma aí, né? Hoje o jogo me deixa... Mas aqui também não tem nada. Só tem coisa pra pegar. Ah, eu podia voltar lá pra cima. Entendi. Mas eu não entendi como funciona meu 2. Não gostei muito, não. Deixa eu ver aqui a habilidade. Redefinir não, meu Deus! Cadê meu? Deixa eu ver aqui. A habilidade é só apertar é... Supreme é 5. T é consumível. G é consumível. Personagem. Cidadão. Inventário. Enfeitiçar. Check up médico. Formação de médico. O que é o que? O que não quer funcionar aqui não? Acho que era pra cá mesmo que eu tava vindo. Mas o que ainda não entendi como funciona sendo sincero. Os caras tava ali porque meu que não foi neles. Achava que ia até eles, fã. Seu rei e seus pais precisam de você. Junte-se às forças britânicas e ajude nossos valentes guerreiros do fronte. Junte-se às forças. Tá. Seu rei e seus pais precisam de você. Junte-se às... E ajude. Tá. Se eu só tivesse controlado a minha necessidade de sangue. O que aconteceu com você? O que aconteceu com nós? Dinheiro. Claro que tá trancada. Opa. 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 Pepe. Opa. Pepe. Opa. 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 E, salve. um rato nossa lugar tudo também né até o ratinho sobrou o dinheiro tem bastante dinheiro em deixa eu ver o mapa ela tem que vir para cá esconderijo tentei tantas perguntas ainda não entendi como funciona a habilidade dele não mas não gostei não achei que ela ia atacar de longe mas ela não está funcionando de longe assim não do que é esse liminghalde não é liminghalde mausoleu tá viu esse não, calma aí a gente vê para hum tá consigo sentir o cheiro antes de seguir por aí temos que dar aquele cheque aqui nas coisas né aí ó, aí dá para nadar? dá não ahhh está lock quebra não? está lock ai então qual é que troca de habilidade? é que o jota não troca não minhas habilidades não to trocando quando to apertando deixa ver aqui pô, tenho certeza que é isso andar Mandar, aqui é habilidade, consumível, diálogo. Tá, não tem nada pra fazer não. Aqui tá trancado ainda, não tem como onde estrancar. TP. Rapaz, eu não sei onde estão todos não, né? Novo esconderijo. Ele tá pra lá, mas eu vou no esconderijo primeiro. Esconderijo, você acabou de encontrar um novo esconderijo, já que você pode gastar XP quando descansar ou fabricar item. Ué, achei que minha tela tava morrendo. Cofre. Não, não quero reencher nada não. Fabricar. Fabricação. Uma bancada você pode fabricar. Tatamitos médicos para curar os cidadãos doentes. Soro para aprimorar a si mesmo. Melhorar as armas. Melhorias, né? De armas para aprimorar e pressionizar suas armas. Não tenho nada ainda. Tratamento para fadiga. Anemia. Sepsis. Tá. Faca de mão. Álcool. Garrafa de álcool. Valor médio de revenda. Esse item pode ser reciclado em outros componentes. Um valor de revenda. Esse item pode ser reciclado em outros componentes. Oponente de gatilho. Ah, já tô aqui, já. Deixa eu ver se consigo trocar uma habilidade aqui. Odiei. Eu quero a garra. Eu quero a garra. Já upei um pouquinho. Ó, posso upar a mordida. Aumenta o dano caudal pela mordida em combate. Aumenta a sua geração de vida ao usar a mordida em combate. Aumenta a sua vida. Aumenta o seu vigor. Aumenta a sua capacidade de sangue. Aumenta a absorção de sangue ao usar a mordida em combate. Rapaz, eu acho que vou pegar esse daqui, hein. Tem 200 XP. Tudo aqui é 300, tá. Não, confirmar. Na noite seguinte? Eu tenho que continuar achando o cara, não é? Não, não é? É, tá ficando a luz, é a luz. Hum. 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 Eu vou falar com um bartender aqui. Ah, noite longa. Noite longa? Por que é que vai ser uma longa noite? Você deve ser novo por aqui. Não sabe sobre as mortes? Diga mais sobre essas mortes. Cada dia, por algumas semanas, os corpos foram encontrados. E essas malas mentiras não morreram de flu. Alguma pista do suspeito? Ah, que lugar é esse? Ah, você não tem medo? E aí tem o ponto. Fico aberto a noite toda? Tá, vamos para a última aqui. Ah, há quanto tempo que ele está aqui? O que é esse homem? O que é esse homem? O que é esse homem? O que ele parece? Um homem gentil, eu acho. Bem-dressado, bem-pólico. Um professor ou algo fantástico assim, sempre escrevendo, lendo notas. Preciso encontrar aquele homem. Eu tenho perguntas. Claro, sem gracinha isso. Deixa eu falar com esse daqui. Vai piorar. E aí, alguém entrou no lugar? O que você está fazendo aqui, não? Eu já sei, já achei, né? Quem é fera do esgoto? Quem é o fera do esgoto? É um bogeyman local. Uma resposta conveniente para todo crime que aconteceu por décadas. Você matou alguém? Blame o fera do esgoto, hein? Hum, isso não é só um conto de fadas? Não, não é só um conto de fadas. As pessoas sempre vão acreditar em monstros. É mais fácil do que acertar a sua própria escuridão. Nossa. E aí tem um conto, hein? Há alguém entrou no bar recentemente? Não posso dizer. Desculpe. Eu passei a noite fazendo o amor de aquele gauque. Isso é importante, senhor. Você está seguro de que ninguém entrou aqui nas últimas horas? Eu estou perguntando a todo mundo. Eu já tenho a resposta. Adeus, obrigado. Vou falar com a senhorita aqui. Mano, o que está acontecendo? Não, não vou dizer adeus. Acho que não vou... Obrigado, meu amigo. Deixa eu pegar algumas coisas aqui. Vou pegar... Olha o coração, velho. Fadiga. Saudável. Saudável. Vamos subir, né? Vamos achar esse cara. Isso não é um lugar para você. Pre-Went tem vários patrolios voando a área. Eles não me procuram. Mas eles estão procurando vampiros. E eles são mais eficientes. Eles não vão descer até o que o cair está identificado. Eu tenho um objetivo comum, mas eu preciso... Eu acho que alguém está secavando. Você pode ser. Você pode ser que você seja. Você pode ser que você seja. Lá, vampira. Quem você é? Eu quero dizer, você não é. Você diz o vampiro. Presente você. Eu preciso uma palavra. Eu vou precisar você. Ninguém. Bem, isso é algo que eu posso fazer para você. Ele é o médico Doutor Edgar Esse nome aí Pista desbloqueada Pista desbloqueada Pista social, tá Achei o pilar Ele é o pilar Eu não encontrei, não sei Fala com um especialista Eu tenho meus segredos Como você tem o seu Então se você não é um vampiro Quem ou o que você é? Doutor Edgar Swansea Do Brasileiro de St. Paul Eu estou fazendo uma investigação independente Aqui em uma tentativa de entender Precisamente o que está acontecendo O que você sabe Com quem você estava falando O que é a Irmandade, né O que você sabe O que você descobriu Concerno dos murderos Isso começou há poucas noites Rúmeres de murderos violentos Os docks sempre foram Vamos dizer, um pouco insuírio Mas isso é diferente Como diferente O que é a Irmandade O que você estava falando Olha esse migué Me ajude então Então me ajude me encontrar o culpito Eu posso? Se você primeiro me diga Por que você abriu essa porta Eu segui um traio O cheiro de sangue De uma vítima recente Me levou aqui Você pensou que eu era o seu agressor Isso explica um grande problema Nós estamos todos O que é a mesma sombra Hum, não sei bem Acabarei com ele E girei respostas Eu vou, ao final, ter as respostas As minhas perguntas Hum, então eu só posso Te desejar um bom curto E pregarei que vamos nos reunir novamente Hum, será que eu consigo falar com ele ainda? Deixa eu ver Se eu tenho um doutor aqui, cadê? Onde é? Olha Hum, cadê? Onde é a parte do doutor? Ah, o Pilato Estágio de saúde desconhecido Será que eu consigo falar com ele de novo? Pode não, velho Deixa eu dar uma olhada aqui em quem Onde eu vou agora Não tem direções pra ir por enquanto, né? Interroga os moradores locais Se o Swansea não é meu atacante, significa que alguém outro veio aqui esta noite Alguém tem que saber algo Deixa eu falar com ela para o pessoal que quer falar Boa noite, senhor Posso te ajudar? Eu tenho algumas perguntas para você Ah, bem, se você puder É, é verdade Eu falo com o Dr. Swansea Ele não é o cara que eu estou procurando Agora eu quero a verdade A verdade? O que você quer dizer? Eu acho que alguém outro esteve aqui esta noite E eu não acho que Tom quer me dizer sobre isso Eu sou apenas o barmaio aqui, ok? Se Tom diz que você é o único visitante que nós tivemos Então você é o único visitante que nós tivemos Eu posso sentir o seu medo, madame Por favor, me diga o que está acontecendo Isso é o Will William Bishop Ele veio aqui antes de noite E ele... Eu pensei que ele ia cairar alguém Pode me dizer Diga-me sobre esse William Bishop Will era um saíl O que trabalhou na fábrica de cannais Antes de perder o trabalho Um bom cara, realmente Ele nunca foi violento Até hoje Por que você mantém um segredo? Por que não me diga? Tom não é nada, se não é lojal Depois que o Will perdeu seu trabalho Ele ofereceu-lhe uma aqui Eles eram bons amigos Mas recentemente, Will O Will começou a ficar muito agressivo Eu entendo Obrigado por sua cannais Eu vou ter certeza de falar com o Tom Pista de cidadãos Você descobriu uma pista Ela revela o segredo de um cidadão Ou de alguém relacionado a ele A festa vai para abrir um minuto Tá Detalhe de cidadão Quando Como um vampiro Você precisa de sangue humano Para evoluir A barra de qualidade do sangue Indica a XP Que você vai receber Ao se alimentar de um cidadão Pista se bloqueada Aumenta sua quantidade de XP Ok Tá E tá com fadiga Estou com ele Fico zoado Porque ele bebeu Ah, mas isso aqui a gente Fiz nos próximos Essas perguntas aqui, né A gente continua nos próximos Para não ficar grande Ok Tchau Tchau Tchau